Nesse momento que os nossos professores estão sendo vacinados, nós estamos nos programando para retomar a aula a partir do dia 2 de agosto. Todas as nossas escolas estão prudidas, ou seja, já fizeram a aquisição dos itens de protocolo de biossegurança. Então, termos que as escolas estão preparadas com marcações de licenciamento social, os professores e demais profissionais das escolas, máscara, face shielding, os cartazes afixados na escola. Então, as escolas estão prontas para receber os estudantes a partir do dia 2 de agosto. Ok. Bem-vindos os professores e alunos, então, no mês de agosto. Muito obrigado, senhora. Uma boa noite.